Música Pensei em comprar roupa pro Natal, final de ano, pra qual ocasião você quiser, aqui em Breves, lugar único, tudo 18, inauguração da nova loja, tudo 18 reais, então bora aqui com a gente ver as promoções e as novidades, vem Josias! Música Como a gente pode ver Josias, já está lotada a loja, o pessoal estão comprando, estão levando, e é isso, você que está em casa e quiser também comprar com preço super barato, não é promoção, é preço de verdade, então corre aqui pro Rei do Preço Único! Inaguramos hoje, né, temos muitas novidades, como você pode ver, a loja tem variedade de coisas, esperamos por você, né, para você vir visitar a nossa loja, estamos aqui localizados na Praça do Freio do Serra, atrás do Banco do Brasil, né? O pessoal de casa pensa que é promoção, não é, é preço mesmo? Não, 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 preço único, tudo por 18 reais. Pensou em comprar roupa do Brasil? O Brasil estreia quinta-feira, dia 24, e você vai encontrar a loja do Brasil, lógico, aqui no Rei do Preço Único, então corre, porque está acabando o estoque, isso aqui é pra mim já, eu já vou. É isso aí, estamos aqui na Rede Tudo 18, bora falar. Vamos lá com esse ícone aqui, Joyce Thompson, que já fez suas compras, com certeza. Com certeza, eu indico aqui a loja Tudo 18, que vai constar mega novidade, estrutura, para oferecer para vocês, meus amigos clientes da cidade de breves. Venha dar uma passadinha, venha conferir as novidades que a loja Tudo 18 vai oferecer para você. Já comprou presente do namorado, já? Isso, lógico, horrores. Então pronto, faça igual a Joyce Thompson, venha também para a Rede Tudo. Fala Cezinho, fala Cezinho.